Quer ganhar um token raro pra trocar aquelas cartas que você tanto precisa no Clash Royale? Então se liga só, é aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E mais um vídeo de Clash Royale, rapaziada, pra vocês E a galera tá toda maluca aí Comentando sobre Clash Royale, Clash Royale Então faz o seguinte, mano Comenta nesse vídeo, Clash Royale, hashtag Clash Royale E deixa o like pra caramba, mano Porque se você gosta de Clash Royale E quer muito vídeo de Clash Royale Tem que fortalecer quem ainda traz Clash Royale Então estoura aí o like, comenta, compartilha Manda pra geral e mostra o vídeo de hoje, beleza? Então é isso, tá combinado, rapaziada Então bora lá pra dentro do jogo Porque agora o baú da coroa tá pra ser aberto Então vamos abrir o baú da coroa Antes de começar aí a falar Sobre o game, beleza? Bom, é o seguinte, vamos lá então Tem gemas aqui, bola de fogo Porcos reais, gostei, porcos reais Sete porquinhos Também tem espíritos de fogo E por último aqui, esqueleto gigante Bom, é o seguinte, rapaziada Vamos lá então Vamos então em, agora, começar a falar Sobre o novo desafio do Clash Royale, galera Mas antes eu quero mostrar pra vocês O deck que eu tô utilizando pra esse desafio É esse deck aqui, galera Com golem, lenhador Bebê dragão, bruxa, também tem arqueira Mega servo, tornado E também o foguetão, rapaziada O tornado é muito importante Você vai ver porque o modo de jogo É esse daqui, galera Desafio em duplas Desafio em duplas termina Uma hora e quinze Tem que fazer nove vitórias, galera Mas é o seguinte Nove vitórias você vai conseguir Dez mil de ouro Aí tem aqui cinco mil de ouro E dois mil e quinhentos de ouro Dá dezessete mil e quinhentos, mano Na real Pra mim o que importa É esse token raro aqui, galera Porque eu quero Completar ali Os meus porquinhos reais Também Então, ó Dá uma olhada Meus porquinhos reais estão aqui, ó Estão com Cadê, 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 cadê porquinho Cadê porquinho, cadê porquinho Tá aqui, ó Porquinhos reais estão aqui, ó Com, é Poucas cartas Pra poder finalizar, ó Nove e cinco meia, mano Então Galera, eu preciso de token raro Então, pra mim Não importa fechar o desafio Importa é pegar esse token E esse token É ganho com cinco vitórias Então O objetivo é isso É só ganhar cinco vitórias Nesse desafio de duplas Só Só, só, né Mas e você Já fechou o desafio de duplas? Eu vou fechar Não sei se vou fechar Vou pelo menos Tentar ganhar meu token Que é o que mais importa Nesse desafio E depois eu jogo pra brincar E tento fechar o desafio Mas a ideia É pegar o token Raro Pra poder pegar os porquinhos Ali e tentar completar ele O quanto antes Então é isso Bora lá, então Jogar aqui a partida Junto com vocês, né galera Vamos lá, então É isso Não deu pra chamar ninguém aí Do clã Ou de amigos Não tinha ninguém online Mas Vamos jogar com um cara do global Um Xingling doidão, hein Vamos lá Eu e o Xingling doidão Vamos ver se a gente consegue levar essa partida Se eu levar essa partida Eu já ganho o token Já é meu objetivo Vamos lá, então Vamos ver o que vai dar Ele colocou ali o O Mega Servo Ah, tá vindo ali Hum Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ali Dar aquela adiantada, hein Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Tá Vou puxar ali no tornado Pra ver se consegue finalizar Boa Finalizou ali Vamos bater bastante ali naquela torre Não tanto Não tanto Pensei que ia bater mais, viu Pensei que ia dar mais dano naquela torre Mas tá valendo Não tem problema Bom, é isso Por enquanto a gente não conseguiu dar tanto dano Mas demos um danozinho lá Importante naquela torre, né Bom, vamos lá Vamos começar de novo Mais uma vez aí Eu tentei combar com o meu brother ali O Xingling Mas não foi tão, tão, tão bacana, né Vamos ver o que dá pra fazer Bom, coloquei aqui meu golem Beleza Ele defendeu Ai, ai, ai Tem, tem, tem balão Tem balão, tem balão Vamos lá Arquira, arquira, arquira Vamos, vamos, vamos Dá dano, dá dano, dá dano, dá dano Dá dano, dá dano Vamos, vamos, vamos Ai, deu zap O zap dele fez ele bater uma vez Na torre, mano Meu Deus, que raiva, viu Bom, mas não tem problema Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui Ir do outro lado Com o bando Com a bruxa E o golem Vamos ver se ele bota ali Boa, botou o cemitério Na frente ali Agora tem que segurar E agora Como é que segura ali, hein Vamos ver se ele vai conseguir Defender tudo isso aí, hein Já tamo ali Dando muito dano ali Com o cemitério Com o golem Aquela torre ali vai cair, meus amigos Aquela torre ali Não aguenta não Já foi, manos Já foi, manos Muito bom Conseguimos ali Derrubar aquela torre Ele tá Os caras tão desesperados Colocando tudo ali atrás De uma forma meio maluca Tá bom Fazer o que, né Eu agradeço, né Eu agradeço Fazer o que Vamos lá Colocar aqui meu mega serve Pra rodar o deck Porque ele tava completando Dez ali já, né Então não pode Não pode Bom, vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos colocar aqui Meu bedragão aqui na frente Hum, ele jogou foguetão Na torre Tipo, mano Sem Sem ideia Doidão, doidão Bom, vamos lá então Agora o veneno dele Foi lindo O veneno desse meu brother Foi tipo louco Tipo da hora, mano Nossa, muito bom Muito bom Vamos puxar tudo aqui Pro nossos Pro nossos As nossas tropas Derem dano em tudo ali Meus amigos Ele tá jogando bola de fogo Desesperado Vai tomar três curãs na cabeça, mano Desse jeito Não vai longe não, mano Desse jeito Já tô avisando Que o bagulho Vai ficar feio pra ele, mano Olha lá O dano tá sendo dado Não tem como mais segurar Já era GGzão 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 Meus amigos O negócio ficou feio Mais um baby dragão ali pra ele E aí Veneno Pra finalizar Olha que top, mano Vamos mandar aqui Uma carinha pra ele Vamos mandar um Um Mago Um mago pra ele Mandando joinha É isso, mano Conseguimos ali então O nosso objetivo Que era Pegar o token raro Conseguimos ganhar o token raro Tá aí, ó Token raro Coletado Já vou até mandar lá no grupo Lá pra poder Num clã Pra ver se alguém quer me ajudar Com esse token raro, mano Vamos lá ver então Ó, tem aqui, ó Ah, tá aqui Eu tô ficando louco Ó, eu vou Eu ia pedir bola de fogo Mas 50 Dos porcos reais Já me ajudam muito Então eu vou pegar ele E vou dar em troca 50 gigantes Quem quiser E aí, ó Essa é a chance, rapaziada Muito bom, né E aí, ó E temos dois lugares Quem quiser Vim doar pra mim É só vir correndo, mano Se tiver aqui ainda Você dou Então é isso Conseguimos, ó Vamos jogar mais uma Só por diversão Pra ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar, então Vamos lá, então Puxamos mais uma E será que eu ganho Ou será que agora já não Bom, pra mim agora Já não tem problema nenhum Porque, mano Eu já consegui o que eu queria Que era ganhar o meu token E já foi, né O token já foi Então tá ótimo Pra mim Tá lindo a partida agora Bom, vamos lá, então Vamos mais uma partida aqui Opa, opa, opa Acho que eu vou puxar ele aqui Não, não foi, não Não, não foi, não Eu ia puxar pra torre Não precisava Tá bom Vamos lá Vamos botar aqui outro Outro amigo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, boa Ele protegeu direitinho ali, hein Protegeu direitinho Vamos puxar ali pra torre Tudo Pra acabar com as tropas E ainda dar dano naquela torre Olha que lindo, mano Meu Deus do céu Meu Deus Vamos colocar aqui junto com ele O Mega Servo Pra dar dano ali naquela Naquele Mega Servo Agora eu não consigo puxar Agora você tem que se virar Boa, mano Mandou bem demais, mano Na defesa o moleque O moleque tá bem O moleque tá bem Vou falar que o moleque tá bem, hein Bom, vamos lá então Ó, ih, aquela torre ali vai cair, hein Aquela torre ali vai cair, hein Já caiu, mano Olha que top Já derrubamos aquela torre A Valkyrie ali dando dano Não tem problema Tá lindo, 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 lindo Vamos colocar aqui agora Vamos colocar ali atrás O Golem Porque não tem pressa Tá tranquilão Hum... Tá, a gente não contava com esse gelo Mas não tem problema Vamos combando E vamos conseguir ali Levar a outra torre agora Fica ligado Ele vai jogar bola de fogo ali Pra acabar com algumas coisas Deu um dano lá bacana Agora eu posso colocar avançado Hum... É, mano Agora eu quero ver o cara segurar tudo isso aí, mano O meu brother mandou bem demais ali também O balão tá chegando Vai dar o dano ali Bateu uma vez E vai conseguir levar aquela torre Tranquilovski, mano Tranquilovski Aquela torre já foi, hein 2-0 por enquanto Tá tranquilo Por enquanto Ih, ele colocou a Valkyrie ali Meu... Não sei Tá bom Tá bom, né Já puxou ali pro meio Vamos ver Ah, então vamos fazer nosso combo aqui Vamos fazer nosso combo aqui de novo Um minuto pro final Ele não levou nenhuma das torres por enquanto Tá desesperado ali pra levar uma torre E por enquanto não levou, né Bola de fogo ali veio na bruxa E aí a gente consegue ali Utilizar pra um contra-ataque Se ele botar alguma coisa ali na frente Vai ser tipo lindo, né Vai ser tipo lindo Eu coloquei minhas arqueiras ali também Vamos ver ali se o lenhador vai junto com a mosqueteira O balão apareceu O balão apareceu ali Vamos ver se... Hum... Congelou o balão, hein Foi, mandou bem Mandou bem, mandou bem Até certo ponto, né É, mandou, mandou bem Mandou bem Vamos puxar aqui pro meio Ah, não, não vou puxar não Não vou puxar não Já consegue... Ai, ai, ai Agora devia ter puxado Ah, e agora devia ter puxado Mas tá valendo Não tem problema, né Fazer o que? Vamos lá Agora tem um golem aqui na frente Manos Bola de fogo desesperado Pra levar aquela torre Tem 10 segundos ali Vamos puxar pra trás ali Aquele... Aquele... Aquela mini peca Vamos colocar aqui agora Algumas coisinhas aqui na frente Dois Um Nossa, ele levou no último segundo Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, ele vai congelar tudo, mano Ele vai congelar tudo, mano Certeza, certeza Será que ele não congela? Se não congelar vai perder a torre Ele congelou errado Ele congelou errado Meus amigos Não tem jeito Mandei foguetão Mas nem deu tempo Meu brother já destruiu tudo É isso Ganhamos a segunda aqui no vídeo Manos Essa aqui já foi mais pra de boa, né Foi 3, 2 ali Eu já tinha pego ali A minha recompensa Que eu queria... Ó, trocaram Conseguimos trocar No vídeo Gigante Pelos 50 Porquinhos Ó, 50 porquinhos Aqui que já estão aqui agora 50 porquinhos aqui Indo pro nível máximo Mas eu vou fazer um vídeo A respeito Se você quer um vídeo Já comenta aí embaixo Já deixa aí embaixo Traz vídeo de porquinho Porque eu quero trazer um vídeo De porquinho Pra vocês Muito top Com golem É, é meio maluco Mas funciona Bom, então é isso galera Espero que vocês tenham curtido muito Esse vídeo Curtido bastante Se você curtiu E quer aí mais vídeos De Clash Royale Deixa o seu like Estoura o like aí embaixo Se inscreve no canal Mano Porque aqui é assim Se vocês gostam Eu trago com certeza Tamo junto galera É nóis Muito obrigado de coração Então vejo vocês No próximo vídeo Um abraço Fui